O beta aberto Diablo 4 tá chegando e todo mundo que quiser vai poder testar. Vamos poder jogar com qualquer uma das 5 classes disponíveis até o nível 25 na região das cimeiras fraturadas, além de ter acesso a todo o conteúdo do primeiro ato da campanha. E pra fazer a sua experiência mais bacana, separei aqui 10 dicas pra vocês aproveitarem ao máximo o beta. Vão desde dicas simples até dicas mais avançadas pra vocês verem as possibilidades do jogo. Mas antes dessas dicas, eu vou mandar uma dica extra, uma dica pra vocês jogarem esse beta com a melhor qualidade de conexão possível oferecida pelo patrocinador desse vídeo, o Exit Lag. O Exit Lag é uma tecnologia que vai estar procurando a melhor conexão pro seu jogo. Ele vai obter a rota mais otimizada, vai melhorar a sua conexão, ao mesmo tempo que ele vai ajudar a diminuir a perda de pacote e diminuir o seu ping. E pra usar o Exit Lag é super fácil. Você cria uma conta no site, baixa o programa e já pode testar, sendo que você tem um período de teste gratuito de 3 dias. Você não precisa nem cadastrar um cartão de crédito pra testar. Você pode deixar nas configurações automáticas, mas pra qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem entrar em contato com o suporte técnico, dá inclusive pra entrar em contato com o suporte técnico via Discord. E uma boa é você aproveitar esses 3 dias de teste gratuito pra usar no beta aberto Diablo 4 que vai rolar agora nesse final de semana. Inclusive, eles estão com uma promoção no pacote anual aí, com 41% de desconto, saindo aí a R$ 11,51 por mês. Exit Lag resolveu muitos problemas de conexão no beta fechado, incluindo alguns problemas de login. Prepare-se e aproveite o plano de assinatura anual que tá com um baita desconto pra que você tenha a melhor experiência no beta com Exit Lag, que inclusive já tá totalmente otimizado pro Diablo 4. Eles me garantiram que vão se dedicar a dar aos jogadores a melhor experiência com Diablo 4. Então dá uma conferida no QR Code ou mesmo no link que tá aí na descrição pra vocês conhecerem um pouco mais do Exit Lag. E muito obrigado Exit Lag por patrocinarem o conteúdo desse vídeo. E bora lá pras dicas! Começando por uma bem básica, mas que muita gente demorou pra descobrir no beta de acesso antecipado. Dentro das masmorras, vocês podem entrar no menu de emotes e usar a opção sair da masmorra. Assim, você não vai ter que voltar andando até a entrada, ou então teleportar pra cidade e poder continuar sua exploração. Aliás, vocês podem personalizar esse menu pra diversos emotes, até itens consumíveis que vocês quiserem. E já que estamos falando de emotes, saibam que muitos emotes são utilizados pra completar algumas missões secundárias, até mesmo pra ativar altares. Por exemplo, tem uma missão que diz pra você esperar ao lado de uma poça, mas você pode ficar 10 horas lá esperando que nada vai acontecer. Mas se você personalizar o seu menu de emotes pra que ele tenha o emote, espere e usar ali, aí sim você vai conseguir completar essa missão. A gente que joga Diablo normalmente não tá acostumado com esse negócio de elixir e poções que tem bônus pra gente, mas no Diablo 4 esses itens podem ajudar bastante. Seja pra você deixar o seu personagem mais forte, ou mesmo pra que ele tenha uma maior resistência a veneno pra quando você for enfrentar a chava, que é a World Boss, a chefe de mundo aí do beta. Então se você estiver passando na cidade, aproveita e dá uma olhada no Alquimista pra ver as opções de poções que você tem pra fazer. Elas podem te ajudar bastante, inclusive vocês podem colocar elas pra usar no menu rápido de emotes. A parte de itemização do jogo pode parecer bem confusa, mas tem algumas opções que você pode ativar pra facilitar um pouco isso. No menu de jogabilidade ative a opção Informações de Dicas de Tela Avançadas. Isso daí vai mostrar os intervalos dos modificadores, ou seja, de quanto a quanto que aquele atributo pode ir, pra você entender se o atributo que veio tá num valor alto ou baixo pra aquele parâmetro. Enquanto que a opção Comparação Avançada de Dicas de Tela vai passar informações extras quando você estiver comparando itens novos com os que você já tem equipados. Você pode ir pra qualquer marco de senda ou waypoint e partir do menu de mapa. Você não precisa ir pra cidade teleportar, assim como você pode colocar marcadores no mapa que vão indicar a rota pro caminho que você quer fazer pra chegar num determinado lugar. Inclusive, quando você estiver jogando em grupo, você vai poder ver o marcador que os seus amigos colocam. Isso pode ser útil pra apontar, por exemplo, um altar de Lilith que você tem e o seu amigo não. Assim, o seu amigo vai poder ver o seu marcador e descobrir onde tá esse altar. E pra você teleportar pros seus amigos, você só precisa entrar no portal deles que fica na cidade, aqui no caso no beta, em Kiovachad. Aproveita que você tá aqui no meio do vídeo pra fazer três coisas. Deixar aquela curtida pra fortalecer, um comentário com qual a classe que vocês vão estar usando primeiro nesse beta. E também, dá uma olhada lá no nosso Instagram, VigiaBR, que tá cheio de conteúdo da franquia Diablo e tá com cada vez mais conteúdo. Os óbulos são a moeda usada pelos mercadores de curiosidade, principalmente em apostas. Mais ou menos como o que acontece com os estilhaços de sangue da Cadala no Diablo 3. E são uma ótima forma pra vocês conseguirem alguns itens bacanas. Vocês conseguem eles quando completam alguns eventos no mapa, que são aqueles marcados por círculos laranja. Os mercadores de curiosidade também são os NPCs que vendem as chaves que abrem os baús sussurrantes. Dá pra vocês arrastarem as habilidades da barra enquanto estiverem no menu de habilidade comum ou no menu rápido. Inclusive, mesmo durante o combate, dá pra vocês alterarem as habilidades. Pra isso, eu acho que é interessante que vocês ativem o filtro pra mostrar apenas as habilidades que vocês colocaram pontos, pra ficar mais fácil de visualizar. Assim, fica muito simples pra você trocar uma habilidade de um botão pro outro. Enquanto estiverem jogando, vocês podem já ir marcando quais itens não são bons pra vocês com a tecla de marcar como lixo. Aí, quando vocês forem pra cidade, vocês vão poder reciclar exclusivamente esse lixo. Ou então, se você for num mercador, quando clica pra vender um item marcado como lixo, ele vai automaticamente vender todos os outros também. Vocês podem ativar filtros no menu de habilidades pra ficar mais fácil de ver algum tipo de habilidade específica. Seja por tipo de ataque, tipo de efeito causado, algum status que a habilidade cause. Assim, fica mais fácil de vocês escolherem habilidades que combinem com o tipo de jogabilidade que você tá buscando no momento. A gente sabe que é difícil conseguir uma configuração boa de teclas quando chega um jogo novo que tenha diversas funções novas. Mas uma coisa que ajuda no Diablo 4 é que você pode criar associações usando Shift mais tecla. Então, por exemplo, se eu apertar W, eu vou pra tela de árvore de habilidades. Mas se eu apertar Shift mais W, eu coloquei pra ir direto pro menu rápido de habilidades. Tudo isso vocês conseguem configurar tranquilamente no menu Controles. Eu espero que essas dicas ajudem vocês a aproveitarem o máximo desse beta. E pra quem quiser se preparar um pouco mais, tem aí na tela o vídeo do nosso Guia do Beta. Também quero aproveitar pra deixar um agradecimento pro pessoal do Exit Leg por patrocinar o conteúdo desse vídeo. E também, é claro, aos nossos amigos do Apoia-se, pois graças a eles que esse tipo de conteúdo é possível. Muito obrigado por apoiarem e incentivarem e acreditarem em nosso sonho. Se vocês quiserem ajudar a partir de 5 reais por mês, tem o link aí na tela e também na descrição. Mas só se não for fazer falta. Muito obrigado pela companhia, eu sou o Vigio, ficando por aqui. Nos vemos no próximo vídeo, valeu e tchau.